É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Pontes, estamos aqui fazendo mais um dia aqui de colheita de fava Muita fava pessoal aqui, graças a Deus Como vocês estão vendo aqui É pessoal, mais uma semana aqui de trabalho Hoje é terça-feira, 10 de setembro E estamos por cá, estamos pegados Olha aí pessoal, maravilha Cheguei aqui cedo Gabriel, você já está amei Vamos por aqui pessoal, vamos colher essa fava Ainda tem muito aí, como vocês estão vendo aí no vídeo E ainda tem a segunda cata Que está ficando atrás, que é a fava verde A fava verde a gente deixa para dar uma segunda cata É um serviço demoroso galera, não tem como mostrar o processo todo para vocês Porque para encher um saco aqui leva de duas a três horas para tratar um saco cheio Aí não tem como filmar tudo, senão o vídeo fica muito longo Eu vou filmando aos poucos galera, eu estou sozinho também Aí não tem como mostrar tudo Eu vou mostrar um pouco aí para vocês E é desse jeito galera, estamos aqui pegados todo dia Colheita da fava E depois vai ter a colheita do milho Está ligado aí nesse próximo vídeo Para ter bastante no vídeo dele para vocês É isso aí pessoal Está mostrando aí um pouco aí a colheita de hoje Durante o vídeo aí E vocês que estão chegando agora galera Deixe o like aí no canal Deixe o seu comentário também que é muito importante Ajuda o canal a crescer O canal Família Pontes Oficial É isso aí pessoal Estou aqui mais um toco E olha esse toco aqui galera, como é que está Olha aí Olha aí pessoal, que maravilha cara Muita fava aqui, graças a Deus Olha como carregou Esse aqui é o toco do nome Leiro Fava Toda seca Graças a Deus Muita fava Então aqui galera Está continuando aqui na panela Olha o tamanho das barras pessoal Maravilha 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 ó pessoal vai tudo debaixo Se a pessoa não for bom aqui na catada, acaba deixando aqui muita barra, ficando para trás, você tem que olhar direito e outra pessoa, aqui na roça está aparecendo muita cobra, a gente tem que ficar muito atento, tem que ficar ligado, porque todo cuidado é pouco, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí, meu povo, deixa o like aí, galera, compartilha o vídeo. E aí, pessoal, daqui a pouco eu vou estar mostrando mais para vocês aí. Isso aí, meu povo, com uma talifava aqui no meio. E esse pouco aqui, pessoal, riou com o peso. E aí, galera, essa aqui é a parte do roçado mais nova. Então, eu pensava que essa coisa aqui, devido a esse pouco ativo, já dá fraca, mas deu muito boa, viu? Graças a Deus. Deus nunca deixou a gente desamparado, né, galera? É verdade. Botou no topo, botou no milho. Maravilha, pessoal. Olha aqui, ó. Ó, é aqui, pessoal, que malta de farra nesse pé de milho. Maravilha, né, tá de cacho. Olha aqui. Só agradecer, né, pessoal. Caraca, saiu. Tá com a mançã, galera. Atrapalha muito. Ó, tô mostrando aí para vocês. Aqui um pouco, né? Eu não tenho como mostrar tudo também. Meu câmera hoje é uma polizinha. Aí tô por cá mostrando aqui essas maravilhas da roça. Isso aí, meu povo. Deixa o like no canal. Se inscreve. Ativa as notificações aí. Para você receber aí os conteúdos da gente com primeira mão. Assim que a gente postar. É muito importante agora. Vocês ativarem as notificações por causa disso. Assim que a gente posta um vídeo, vai chegar aí. A notificação. Para vocês estarem nos assistindo. Isso aí, meu povo. Daqui a pouco eu vou estar mostrando mais. Isso aí, meu povo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos aqui pegar. Olha o meu quadro aí. Tá ali. Já tá aí. Quase dois sacos de fava. Então aqui, pessoal. A luta não para, viu? Fazendo a colheita aqui da fava. Diretamente aqui. Do distrito de Ganeleira. A cidade é Mojeiro Paraíba, pessoal. O estou. Mas não, vamos lá. Fava. Rádio. Estou. Então. Fava. isso aqui é um pouco de cana ficha ela gosta de botar também na cana ficha no maneleiro lura ela bota muito como fica os carros daqui a pouco é só vou quebrar um filho também para as galinhas mas só que não vai ter como mostrar para vocês eu tô sozinho aí é muito ruim que eu vou para mostrar e põe ela não sai meu filho tá mais um dia de trabalho né quando eu chegar em casa eu vou estar mostrando quanto eu já colhi para vocês é isso aí muito obrigado no vídeo vocês vão ver quanto eu já colhi viu é isso aí até quando eu chegar em casa eu vou estar mostrando para vocês de baixo em baixo para fazer assim é isso aí pessoal aqui é o tanto de farra que já colhi o trator e você vai estar acompanhando aí todo o processo valeu